Olá, muito boa noite, sejam todas e todos bem-vindo, bem-vindos, né? Estamos começando mais um webinar na nossa série de cinco webinars que nós começamos do iniciante ao avançado. Agradeço a todo mundo que esteja participando. Mais uma vez eu peço desculpa porque eu acho que aconteceu a mesma coisa que a semana passada do sistema mandou o e-mail às seis falando que começava uma hora, dando a entender que começaria às sete, mas você já sabe que vai começar sempre às oito e hoje deve ter sido o último dia que isso aconteceu, porque agora o horário de verão vai realmente começar no Brasil, né? No próximo final de semana, então a gente não vai ter mais esse problema e você já sabe que é sempre às oito horas da segunda-feira que é o nosso encontro marcado aqui com a nossa aulinha sobre trading e mercados financeiros, né? Então vamos lá? Vou começar aqui. Hoje nós vamos falar sobre os três pilares do trading. Quais são os alicerces para o sucesso? Bom, começar com os nossos avisos legais aqui. Vamos lá. O conteúdo desse material educativo é oferecido por terceiros, ou seja, por mim que não sou afiliado à TIC1000, não sou funcionário da TIC1000, não tenho uma relação direta com eles. Então, conteúdo puramente educativo. Não é qualquer incentivo ao investimento, tá certo? Qualquer pessoa que realize essa atividade ou alguma atividade mostrada aqui passa por sua própria decisão, assumindo todos os riscos e assim sendo, os autores e a TIC1000 não assumem qualquer responsabilidade por qualquer decisão de investimento tomada pelos participantes e membros, rejeitando assim qualquer tipo de responsabilidade dentro dos limites da lei por qualquer dano direto ou indireto conectado a esse serviço. As opiniões expressas pelos ocultores não refletem necessariamente as opiniões da TIC1000, a menos que especificada. Então, isso aqui é conteúdo educativo e não é de forma nenhuma sugestão de investimento ou alguma coisa do tipo, tá? Aviso de risco. Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam elevado nível de risco, podendo perder o seu dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 81% das contas dos investidores perdem dinheiro ao negociar com a TIC1000 UK. Você deve considerar o entendimento do funcionamento dos CFDs e se pode correr o risco de perder o seu dinheiro. Como eu já comentei outras vezes, esse é um aviso de risco que é exigido pelas regulamentações, tá? E esse valor de contas que perdem dinheiro, esse 81%, é obrigatório pela lei da Europa. Então, agenda. O que nós vamos falar hoje? Uma breve introdução aqui, apresentar os três pilares e uma conclusão. A previsão de duração é de aproximadamente uma hora. Caso alguém tenha pergunta, pode ir colocando aí ao decorrer do webinar na sessão de perguntas, que a gente vai responder todas no final, tá certo? Tá certo? Então, vamos lá. Bom, quem sou eu, né? Eu sou um trader com mais de cinco anos de experiência no mercado de Forex e mais anos ainda de experiência no mercado financeiro de um modo geral. Tenho mais de dez anos de experiência como educador. Sou fundador do Forex Social, que é um website com várias ferramentas. Inclusive, nós vamos mostrar algumas aqui que podem te ajudar na sua gestão de risco. e também do canal de YouTube Forex Social. Bom, todas as apresentações eu mostrei esse slide e nela ele é mais importante ainda. Eu sempre falei, como iniciante, o seu principal objetivo é não estar naqueles 81% que a gente mostrou lá no início que perdem. E é isso que nós pretendemos te ensinar com esses webinars. Então, uma pequena introdução aqui. Quais são esses três pilares que a gente está chamando de um trading de sucesso, necessários para você ter sucesso como trader? São a gestão de risco, a psicologia de trading e você possuir um edge ou uma vantagem competitiva. E nós vamos entender cada um deles. E por que um pilar? Porque se você remove um pilar da sua casa, ela desmorona. Quando você vai fazer uma obra em um apartamento, você tem que ver se você for quebrar uma parede, se você não está tirando um pilar do prédio. Porque você abala a estrutura. E aqui a mesma coisa. Todos esses três aqui são indispensáveis para você ter uma estrutura como um trader de sucesso. Gestão de risco, psicologia de trading e possuir um edge. E nós vamos explicar cada um deles. Bom, o pensamento probabilístico é algo que guia esses três elementos. E nós vamos entender como a base para esses pilares é um certo pensamento probabilístico. E nós vamos entender o porquê. Então, com essa visão, trading é, de certa forma, assumir e gerenciar riscos com uma mentalidade correta para explorar um edge. E a gente está vendo aqui as três coisas juntas. Então, trading, você tem que gerenciar risco com a mentalidade correta. Ou seja, você tem que entender psicologia de trading, não só teoricamente, como também já tem projetado os conceitos, na sua forma de ver o mundo, digamos assim, para você explorar uma vantagem que você encontra no mercado. No final dessa apresentação, você vai entender mais claramente o porquê de cada elemento dessa frase aqui. Então, vamos começar falando um pouquinho da gestão de risco. Que também, no inglês, é chamado de... Você tem o conceito de gestão de risco e gestão financeira, ou money management, né? Que você tem o risk management, que seria a gestão de risco, e gestão de capital, que também teria a ver com o tamanho de posição, um tipo de coisa, e nós vamos ver aqui nessa parte de gestão de risco, tá? Você se lembra daquela frase inicial dos 81%? A gestão de risco é central para se atingir o objetivo de se manter no mercado. Você não está naqueles 81% que perde dinheiro. A gestão de risco é central. Por isso que a gente está começando por ela. Muitas vezes é negligenciada, mas ela é importantíssima. E uma boa gestão de risco é a principal diferença entre um amador e um profissional. O trader profissional, ele olha sempre o primeiro risco em qualquer coisa que ele vai fazer. Ao invés de olhar qual que é o lucro que ele pode ter como operação, ele olha qual que é o risco que ele tem entre as diversas formas de risco possíveis. Risco de contraparte, risco de liquidez, todos os riscos. Ele avalia primeiro, tá? E essa é uma das principais diferenças de um profissional para um amador. Então, vamos falar aqui agora dos princípios da gestão de risco. Já estão chegando perguntas aí e como eu comentei no final, vou responder todas, tá? Pode ir colocando as perguntas aí. Vamos falar dos princípios da gestão de risco. O primeiro princípio é Preveja sequências de perdas. Chamados também de losing streaks. Então, o que eu estou chamando de sequência de perdas? Se você é um trader que vai executar diversas ações, diversas operações, diversas trades no mercado, é importantíssimo você prever a possibilidade de ter perdas em sequência. Vamos falar seis perdas em sequência, por exemplo. O melhor trader que você seja, você tem que prever isso. Esse é um dos princípios da gestão de risco. Então, olha só. Por exemplo, você tem um capital de mil dólares, tá? E se você arriscar 10% do seu capital em cada operação, se você perder, depois de sete operações, você vai ter perdido mais de 52% do seu capital. Então, você já vê que 10% de risco por operação aqui já é relativamente alto. Você perdeu em sete operações que pode acontecer, por melhor que seja a sua estratégia, você já perdeu metade do seu capital. Uma coisa importantíssima de a gente falar é que não dá para falar de gestão de risco sem você ter essa noção de perda total do capital. Olha só, esse era um risco com 10%. Se a gente reduzir aqui para 1,5% de perda máxima por operação, depois de sete, a gente já fica relativamente mais tranquilo, a gente tem um drawdown ou uma perda de 10%. Já é uma coisa muito mais aceitável, tá? Por quê? Não dá para a gente falar dessa visão geral aí de perdas sem mostrar essa tabelinha clássica aqui. Eu vou até sair aqui, eu vou aumentar para ela ficar maior para você ver aqui. Estou vendo que ela não está tão grande? Vou colocar aquela maior aqui na nossa tela para ficar mais interessante da gente ver aqui. O que ela mostra? Se você perde 5% dessa conta, quanto você precisa de ter de ganho para voltar para o 0x0? O mais importante aqui, se a gente bater o olho aqui, se você perde 50% dessa conta, para você voltar ao que você tinha no início, você precisa de fazer 100%. Não é? Você perdeu 50% e você precisa fazer 50%. Se você perdeu 50%, você tem que fazer 100%. Todo mundo mostra essa tabelinha quando vai dar uma noção básica de gestão de risco, mas é importantíssimo entender isso. Por isso que é importante, nesse princípio inicial, você prever essas perdas em sequência que podem acontecer, para quando elas vierem, você não ter uma perda tão grande que você tenha que ganhar muito mais do que aquilo para recuperar e voltar para o 0x0. Está certo? Bom, outro princípio da gestão de risco é limite as perdas, sempre. Ou seja, use o stop loss. Lá na primeira aula dessas 5 que a gente está dando, a gente falou sobre o stop loss, que é uma ordem que você coloca para você sair automaticamente do mercado quando você tiver uma perda. E um erro dos muitos traders amadores ou de quem se acha muito corajoso é não colocar stop loss. E isso é um risco enorme, porque por mais que você coloque o stop loss um pouco longe do que você imagina que você pode estar errado, é importantíssimo você colocar stop loss, porque o mercado pode ter um momento de volatilidade totalmente inesperado e você ter uma perda muito maior do que aconteceria. Por exemplo, todo dia você tem lá uma volatilidade geralmente de 1%, vou falar assim, moedas. Quando o euro, o dólar cai muito, ele cai 1%. Aí você fala, não, vou colocar stop loss, não que se cair só 1%, estou aqui na minha conta. Mas você tem que saber que pode acontecer de ter um evento extremo e o euro e o dólar cair 10%, exagerando aqui, é muito difícil ter 10% num dia, mas 5%, o que seja, pode acontecer. E você tem sempre que limitar. Então, um erro fatal que você não pode cometer se você tiver uma boa gestão de risco é não usar stop loss, não limitar as suas perdas. Como eu falei, o trader profissional começa sempre olhando para quanto ele pode perder e como evitar essa perda. Bom, um próximo princípio de gestão de risco é limite sua exposição máxima, que seria a mesma coisa que não exagere na alavancagem. Na última aula, a gente já entrou, na primeira aula também, a gente falou sobre um pouquinho de alavancagem, falamos como que as corretoras de fórex te oferecem uma alavancagem, mas uma questão básica da gestão de risco é limitar a sua exposição máxima. Por mais que você tenha ativos com baixa correlação, esse tipo de coisa, se você tem uma conta de 10 mil dólares e se expõe comprando o equivalente a 10 mil, se você tem 10 mil e o equivalente a 100 mil, você está com uma exposição máxima 10 vezes maior. uma variação de 10% nisso ali já é 100% dessa conta. E é muito importante tomar cuidado com essa exposição máxima. Tem gente que fala estou operando com lote pequeno e um micro lote, o cara tem uma conta de mil dólares, mas ele abre 10 trades com o micro lote, a exposição máxima dele está muito grande. E se acontecer algum evento muito forte no mercado, ele pode acabar sendo estopado. o próximo princípio da gestão de risco é não aumente posições que estão perdendo. Essa aqui é até um pouco contraditória, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas seria não faça preço médio. O que é o preço médio? Às vezes a pessoa entra na posição, aí está lá, você entrou, comprou uma, eu vou falar de ação, porque você comprou uma ação por 100 dólares, ou 100 reais. passou uma semana, ela caiu para 50. Nisso você já está num prejuízo aí. Mas aí, o que a pessoa faz? Em vez de fechar essa operação, ficar com lucro, ela vai e faz o preço médio, que seria comprar de novo a ação nesse preço de 50. Aí ela pensa, agora meu preço médio está 75. e o que acontece? Isso é um grande erro comum também no iniciante, tentar fazer isso e o preço pode continuar indo mais contra. Em vez de você ter um micro lote comprado, você faz um preço médio, porque o preço caiu, aí você tem agora dois micro lotes comprados. Se ele continuar caindo, o que pode acontecer, porque a gente já viu que o preço anda em tendência, tendência é você tomar um ferro maior ainda. Então, esse é outro princípio de quem faz uma boa... Você pode aumentar posições que estão ganhando. Você já está no lucro. Agora, a posição que está perdendo é bom sempre evitar de você aumentar e aceitar aquela perda e sair. Essa é o que manda uma boa gestão de risco. Então, esses são os princípios da gestão de risco. Vamos falar agora um pouquinho da psicologia de trading. A gente já entendeu que gestão de risco é você saber que você pode ter sequências de perdas e limitar as perdas em cada operação. Não é isso? Já o que diz a psicologia de trading? que os grandes tiram a psicologia do jogo, tenham um plano e se atenham a ele. Então, a base da psicologia de trading passa por aí. Em como não deixar que suas emoções te atrapalhem. Como tirar as emoções do jogo. Como tirar as emoções do seu trading. Essa é a base da psicologia de trading. No final das contas, é uma gestão das próprias emoções e sentimentos. Ok? E a psicologia de trading, se você for pensar bem, é o que diferencia um trader de um analista. Porque, às vezes, a pessoa tem uma capacidade de ser analista, ele olha lá o mercado, pensa que essa trade tem a possibilidade de ter essa ação ou esse parto, tem a possibilidade de fazer isso, isso e isso. Mas, ele não consegue ser um bom trader porque o trader tem que gerenciar uma posição que está aberta, ter a coragem de fechar a trade quando ela for contra ele, não ficar rezando para o mercado virar. E toda essa parte da psicologia de trader é o que diferencia de ser um trader de verdade de um analista. Seu analista é muito mais fácil do que ser um trader quando tem dinheiro de verdade ali na mesa. Então, esse é, de certa forma, um caminho de autoconhecimento. O caminho de ser um trader de alto desempenho, um trader profissional, um trader rentável, você tem que se conhecer, conhecer suas emoções, saber como que você se sente e ir dominando essas emoções. É, de certa forma, uma superação pessoal. Pode parecer meio papo de alta ajuda, mas é a mais pura verdade. Se suas emoções te dominam, você não vai ter resultado positivo nos mercados financeiros. Então, vamos ver como você vai fazer para isso não acontecer. Uma das bases da psicologia de trading é aceitar algumas regras fundamentais do mercado. Então, eu vou trazer essas regras fundamentais aqui que são a base da psicologia de trading aceitar essas regras, internalizar. Vamos lá? Primeiro, qualquer coisa pode acontecer. Isso mesmo. A regra básica que você tem que entender é qualquer coisa pode acontecer no mercado. Então, isso aqui tem a ver com a psicologia de trading e a gestão de risco. Por mais que você saiba que você tem um setup muito bom, que a probabilidade de uma coisa acontecer é alta, você tem que saber que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Então, tem uma taxa de imprevisibilidade no mercado que você sempre tem que levar em consideração. E se imaginar que vai acontecer uma coisa acontecer outra, tudo bem, qualquer coisa pode acontecer, seja previsto, não sofra por causa disso. você tem que fazer uma boa gestão de risco para se acontecer algo imprevisto você poder continuar no jogo. Está vendo como é que já vai juntando os conceitos? Segundo, você não precisa saber o que vai acontecer em seguida para fazer dinheiro. Então, você não tem que ficar sempre e significa que um trader de sucesso não é alguém que prevê 100% do tempo o que vai acontecer no mercado. Tem um pouco a ver com a anterior essa aqui. terceiro importantíssimo existe uma distribuição aleatória entre vitórias e perdas desculpa entre vitórias e perdas para qualquer conjunto de variáveis que definem uma vantagem competitiva que é um edge que a gente vai entrar que é o outro pilar lá. Então, já tendo que explicar um pouquinho o edge para a gente entender aqui a psicologia de trade vamos supor que você sabe que você tem uma estratégia que 60% do tempo você vai estar certo. Não significa que em 10 trades necessariamente você vai acertar 6 e 4 vão estar erradas. é importantíssimo entender que existe uma distribuição aleatória nesse 60% de chance. O que quer dizer? Que quanto maior seu universo de trades então então se você tem 10 trades é dificílimo de você ter certeza que você vai acertar 6 mas se você tiver 100 trades ou 1000 trades com essa probabilidade de 60% aí sim vai aumentar a probabilidade de no caso de 1000 trades por exemplo de você ter 600 com lucro porque você tem uma distribuição aleatória está certa? A mesma coisa que dizer também que é distribuição aleatória que vamos supor que você tem 50% de chance de estar certo na sua estratégia não quer dizer que você vai ter vai estar certo errado certo errado certo errado não a distribuição é aleatória o que que quer dizer que você pode estar certo 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 errado 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 certo 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 errado errado certo ficou claro o que eu falei a primeira regra da gestão de risco você pode mesmo no sistema por exemplo que você tem 50% de chance de estar certo você executando ele várias vezes vai acontecer do que você ter por exemplo 5 trades no prejuízo na sequência em algum momento também muito provavelmente vai acontecer do que você ter 5 trades no lucro na sequência então essa distribuição é aleatória está demorando um pouquinho nesse item mas é importantíssimo entender isso que isso é o que une os três pilares que é esse entendimento das probabilidades que eu falei lá no começo um pensamento probabilístico é assim que pensa um trader lucrativo bom quarto verdade do mercado digamos assim que você tem que aceitar num princípio de psicologia de trade uma vantagem ou um edge não é nada mais que uma indicação de uma possibilidade mais alta de uma coisa acontecer também soma o anterior é uma possibilidade soma o primeiro não é uma certeza tá então é aquele negócio você está executando a sua estratégia a possibilidade não aconteceu não é motivo para você bater a cabeça na parede ficar chorando porque não aconteceu é uma possibilidade continua executando tá certo outra verdade do mercado todo momento no mercado é único por mais que a gente tente buscar padrões no mercado e a gente já explicou também quando a gente estava falando de análise técnica que a gente fica buscando padrões todo momento no mercado é único isso é um fato nunca você vai ter a mesma soma de fatores os mesmos participantes os mesmos níveis de preço tudo igualzinho cada mercado cada momento é o único no mercado tá ou seja o que é importante nessa parte de psicologia de trade um aceitar que você não controla o mercado nunca vai controlar aceite isso tá se você aceitar isso você vai estar muito mais próximo de ter a mentalidade correta e de não ficar não deixar suas emoções atrapalharem nas suas decisões e que o mercado é muitas vezes imprevisível tá saiba que tem esse fator aleatoriedade muito forte no mercado no inglês o randomness né o mercado é randômico digamos assim e é impossível estar sempre certo impossível estar sempre certo e é burrice o querer é impossível é burrice o querer estar sempre certo porque é impossível então se você quiser algo que é impossível é uma burrice tá então essa é a base da psicologia de trade vamos miuçar isso mais um pouquinho aqui tá então falando aí do pensamento probabilístico que a gente já comentou essa é a base da forma de pensar de um trader profissional como eu acabei de comentar o trader profissional conhece o seu edge conhece a sua vantagem nós vamos explicar um pouquinho mais pra frente como pode ser quais são as possíveis mas se a gente entender é um sistema que se ele executar vai gerar lucro pra ele né e esse trader profissional conhece o seu edge e aplica constantemente sem pestanejar o que que quer dizer isso quer dizer que ele já sabe que tem uma probabilidade de dar certo de x por cento então deu errado ele continua acreditando naquela probabilidade e continua aplicando aquela vantagem dele aquele sistema que ele é de sem pensar duas vezes sem ter que colocar o tempo inteiro em dúvida esse sistema tá por quê? porque esse trader sabe que as probabilidades estão ao seu favor e no longo prazo ele será lucrativo pensamento probabilístico como eu falei se você sabe que você está com a probabilidade ao seu favor é só se executar vezes o suficiente pra dar certo então falando um pouquinho de expectativas também tem a ver com a psicologia de trading e a expectativa correta que você tem que ter pra poder não se frustrar nos mercados e as emoções não te atrapalharem vamos lá primeiro você tem que entender por que você quer se tornar um trader pensa um pouquinho por que quer e mais aliás você quer se tornar um trader eu te pergunto a primeira coisa a se entender é que trading não é fácil tá então outra das bases da psicologia é entender que trading não é fácil e que se você chegar achando que é uma forma de ganhar dinheiro rápido você vai quebrar sua cara vai quebrar a conta vai ter todas as decepções que os iniciantes têm e que em dois anos no máximo já está fora do mercado tá trading não é algo fácil essa também é uma base da psicologia de trading você tem isso em mente e saber que a falta de expectativas corretas é o que leva muitos ao fracasso então como eu já comentei quando eu estava falando lá no primeiro vídeo de margem alavancagem a pessoa ficar com uma expectativa achando que vai fazer 100% ao dia ou à semana é o que leva muito ao fracasso porque ele se alavanca demais quebra aquelas regras que eu acabei de mostrar da gestão de risco e quando você quebra as regras da gestão de risco a tendência de você fazer o que? simplesmente quebrar sua conta e sair do mercado então se você quer perdurar no mercado tem de saber que para viver de trading se o seu sonho é viver disso você quer viver de trading tirando o dinheiro que você deposita nessa conta de trading é preciso você ter muito capital isso é um fato o muito capital aqui tem entre aspas porque muito para um pode ser pouco para outra pessoa mas o que eu estou querendo dizer aqui com esse muito capital é que você não vai fazer 100% ao dia então é loucura alguém achar que com uma conta de 5 mil dólares ou 5 mil reais vamos falar 2 mil dólares que seria mais ou menos uns 6 mil 500 reais hoje se você tem um custo de vida de 6 mil reais é loucura você achar que você vai viver de trading com uma conta de 2 mil dólares tá desculpa te decepcionar mas eu estou aqui como já falei para trazer a verdade como as coisas funcionam alguém consegue fazer 100% num dia pode acontecer pode mas com qual risco e você fazer 100% todo mês eu te falo uma coisa é impossível é impossível alguém fazer 100% todo mês com trading então você precisa de ter um capital bem maior do que o que você pretende ganhar por mês para você sobreviver tá isso não quer dizer que você não pode começar a operar com pouco capital para você ir aprendendo para você ir desenvolvendo suas habilidades tá ou como um hobby ou como um complemento de renda mas é importante você ter essa expectativa correta por quê? porque a pressão para você tirar o seu sustento do mercado também pode te atrapalhar você vai começar a ver trade onde que não tem e querer fazer o chamado over trading que é fazer trade em excesso e você acaba pagando comissão demais acaba vendo oportunidade onde que não tem e também é outra coisa que faz as pessoas quebrarem a conta tá então você tem que evitar de ter essa pressão inicialmente por isso qual que é a nossa sugestão? é não ver o trade como uma fonte de renda inicialmente é muito importante para quem está começando isso não achar que você vai já viver de trade assim que você começar vai virar um trader profissional em um mês em dois meses tá e ainda que seja possível ter altos lucros por um tempo buscar isso não é sustentável no longo prazo tem os pés no chão ou seja tem expectativas pé no chão como eu estou falando tá não acho que você vai veja quanto que os grandes fundos fazem no ano o que é uma média comum a gente pode aprofundar isso mais para frente mas não acho que você vai ganhar 100 reais 100% ao ano nem por ano não é comum pode acontecer pode mas isso você já vai estar acima dos melhores traders do mundo muito acima saiba que a imensa a imensa maioria dos traders lucrativos levou mais de dois anos para deixar de perder dinheiro ou de ficar com zero a zero no mercado tenha tranquilidade vai estudando começa com capital pequeno vai você tem que aprender todos esses conceitos de gestão de risco de psicologia de trading de análise técnica de análise fundamentalista e é normal tá porque não é só a parte teórica por mais que você devore todos os livros tem uma parte prática que você vai internalizando só com horas de cadeira mesmo horas de de olho em gráfico tá certo e vá com calma beleza então esse é um dos cernes da gestão da psicologia de trading tem mais um pouquinho aqui que nós vamos falar disso que é sobre controle emocional e características pessoais ainda dentro das bases da psicologia de trading que é um dos pilares bom nós já vimos que o segredo para o sucesso é encontrar um edge e criar uma estratégia né já passei rapidinho aqui a gente eu não falei do edge né mas assim a gente já quando a gente viu de análise técnica né que já falamos de que era o segredo era você encontrar esses padrões que iam te dar uma vantagem competitiva eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco além disso é importante você se manter fiel a sua estratégia também dentro da psicologia de trade por quê? porque se você não se mantiver fiel a sua estratégia se você tiver um forte componente de aleatoriedade que já tem no mercado e você ainda agir de forma aleatória você não vai conseguir conseguir ter consistência e na teoria parece fácil de se fazer você vai ver em vários livros falando isso é só você ter consistência mantendo a estratégia tem um trade plano um plano de trade segue esse plano mas na prática as pessoas não seguem e por quê? se você já tem um pouquinho no mercado você já deve ter pensado na estratégia e falado eu vou usar tal estratégia meu setup é tal e você começa a executar um pouquinho e não segue por que que isso acontece de um modo geral? vamos entender um pouco isso? bom um dos principais motivos por alguém não seguir essa estratégia é porque eles estão tentando copiar a estratégia de outros ele vê uma estratégia de alguém num fórum vê um vídeo de uma estratégia e tenta copiar e muitas vezes isso não funciona porque aquela estratégia combina com a personalidade de quem criou aquela estratégia não combina com a sua então é muito importante você conhecer o seu perfil algumas pessoas por exemplo precisam de ação o tempo todo sentir uma adrenalina esse tipo de coisa já outros querem operar com mais calma alguns se incomodam em ter muitas perdas em sequência e precisam de um sistema com alta taxa de acerto já outros não se incomodam em ter mais perdas do que acertos e gostam no sistema que tem recompensas bem maiores do que as perdas recentemente no nosso vídeo no nosso canal no youtube a gente postou um vídeo sobre isso sobre risco recompensa e risco recompensa e taxa de acerto que são as variáveis que você controla no sistema e a gente vai ver aqui em umas ferramentas também isso então como que você faz para descobrir o seu perfil a sugestão é você testar você pode por exemplo ficar alguns dias negociando numa conta de demonstração primeiro num time frame lá bem pequeno de 5 ou 15 minutos aí depois você testa num time frame um pouco maior tipo um time frame de uma hora depois num time frame de 4 horas e de um dia é ir testando assim que você vai se conhecendo e ver como você se sente você vê como é que você se sente em cada um desses time frames tá outros possíveis motivos pelos quais as pessoas não seguem os seus planos de trade 1 cansaço extremo às vezes você está num momento de estresse chega em casa cansado e ainda quer fazer scalping no mercado é difícil você tem cansaço extremo é mais difícil a tomada de decisão e as emoções podem tomar conta de você outro falta de experiência você não não tem experiência com trade ou de executar aquela estratégia e acaba não seguindo ela outro importante é a falta de testes prévios com o sistema se você não conhece não sabe qual que é o drawdown esperado daquela estratégia ou seja quanto que é comum você imaginar perder qual que é a sequência em perdas que pode acontecer se você não sabe nada disso você perde a confiança rápida naquele sistema e já fica querendo trocar e outro é o medo de estar errado que é óbvio então se você confia no sistema não tenha medo de estar errado e por isso que é importante você operar com uma estricta gestão de risco como a gente falou para você como eu mostrei lá de ter a probabilidade de mesmo que o sistema tenha uma probabilidade boa se você começar com algumas trades negativas você já não ficar desesperado e querer mudar o sistema de trading tá outro motivo é uma estratégia confusa um pouco clara às vezes o cara mistura um monte de indicador e é uma confusão danada não tem clareza no quanto vai entrar e no quanto vai sair e aí a pessoa nem consegue seguir aquele sistema de trade mesmo bom estamos chegando concluindo daqui a pouco os princípios básicos da gestão de risco e outro princípio básico importantíssimo gestão de risco falei errado desculpa da psicologia de trading e outro princípio importantíssimo é aceitar perdas como nós falamos anteriormente um trader profissional pensa sempre em termos de probabilidades e ele possui um sistema ou estratégia de trading ele não sai executando coisa aleatoriamente da cabeça dele ele segue um sistema que tem uma probabilidade de dar certo e por isso ele aceita perdas com tranquilidade tomou um stop beleza vão para a próxima tomei stop mais uma perda beleza vão para a próxima e ele aprende até a gostar dessas perdas por incrível que pareça por quê? porque ele sabe que a cada trade perdedora ele está mais próximo de uma trade vencedora se ele já conhece o sistema dele conhece as probabilidades e por isso que eu por exemplo particularmente gosto de sistemas que você tem uma relação risco-recompensa no qual a sua recompensa é bem maior para o risco você pode ter pequenas perdinhas e tal mas aí vem uma recompensa e limpa aquelas trades perdedoras todas então não tem problema você ter algumas perdedoras então por isso a nossa dica aqui é a seguinte se uma trade perdedora tira seu sono está te deprimindo ou qualquer coisa do tipo assim alguma coisa está errada vou voltar aqui se uma trade perdedora tira seu sono te deprime ou algo do tipo alguma coisa está errada muito provavelmente você está arriscando demais naquela trade ou você não está confiando no seu sistema uma única trade não pode ser suficiente para fazer você ter prejuízo astronômico é que nem eu falei a probabilidade é o conjunto de operações a visão de longo prazo vamos lá no mínimo 53 para você saber se um sistema é bom ou ruim porque tem toda essa distribuição aleatória dos resultados tá certo então se você tem uma trade perdedora que você já entrou em desespero significa que você está riscando demais e que você está difícil de estar com a mentalidade correta para ter sucesso então pergunte-se você possui um sistema de trade que te garante lucro no longo prazo você não está riscando demais em cada operação ou seu stop loss está colocado e bem posicionado será que você não está com stop loss muito longe que se ele for pegar você vai perder muito dinheiro ou não está muito perto que você não está conseguindo nem ficar tranquilo achando que vai pegar a perda de qualquer jeito e se você está com o stop loss também colocado você não foi dormir sem um stop sabendo que você pode acordar no outro dia sem dinheiro nenhum nessa conta ou seja você está gerenciando bem o seu risco então concluindo essa parte de psicologia de trading aqui perdas fazem parte do dia a dia de qualquer trader o mercado é imprevisível você só sabe de probabilidades tudo pode acontecer e não existe uma estratégia que tem sucesso então você tem que saber que faz parte do dia a dia do trader esse é outro núcleo aqui da psicologia de trader e essas perdas devem ser encaradas como custos operacionais todo o negócio possui custos tá certo? então ao encontrar um trader sem perdas fuja dele você está começando você está vendo alguém aí mostrando no facebook ele só mostra trade lucrativo você está vendo no youtube ele só mostra as trades que tem lucro parece que o sistema milagroso não tem nenhuma perda tem alguma coisa errada não existe um trader ou um sistema de trading que não tenha prejuízo sempre vai ter e isso faz parte do trading por isso que é um dos núcleos da psicologia de trading é saber aceitar essas perdas tá? não perda gigante porque você vai gerenciar seu risco você vai controlar como a gente mostrou você nunca quer ter um drawdown muito grande tá certo? bom agora nós vamos aqui falar um pouco desse edge ou diferencial competitivo até aqui está tudo ok? se vocês puderem aí na sessão de perguntas falar se está ok em vez de fazer uma pergunta eu agradeço já tem alguém perguntando assim quando tem uma estratégia que funciona tem um edge é isso mesmo nós vamos ver agora um pouquinho disso para ficar mais claro tá? vamos seguindo aqui já temos aí quase 45 minutos vamos aí mais 15 minutinhos que eu vou falar um pouquinho de edge e vou mostrar umas ferramentas que tornam isso tudo mais palpável eu gosto sempre de trazer exemplos práticos né? eu vou trazer esses exemplos práticos para você sentir na pele aí como fazer uma gestão de risco pensar no seu trading mesmo no dia a dia assim ficar só essa parte conceitual tá? então vamos lá um edge o que é um edge? um edge é algo que ajuda que as probabilidades de sucesso aumentem ao seu favor e uma empresa por exemplo pode ter um edge que seriam os diferenciais competitivos se a gente for ver a tradução literal é diferencial competitivo uma empresa pode ter um diferencial competitivo por exemplo a marca dela ser muito forte outros concorrentes não conseguem vender com o mesmo preço que ela porque não tem uma marca tão forte um diferencial competitivo de uma empresa pode ser amigo do governante daquele país um edge pode ser a pessoa ter formação privilegiada de um mercado qualquer diferencial competitivo pode ser um edge você ter um ainda no conceito de uma empresa ter um contrato de exclusividade com um fornecedor de matéria-prima que te garante ter um preço melhor que todos os seus concorrentes isso tudo é um edge é uma vantagem competitiva é algo que põe a probabilidade de ter sucesso maior para você então o que seria um edge no trading ou uma vantagem competitiva no trading a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é existe alguma previsibilidade no mercado ou ele é totalmente aleatório até aqui desde quando eu comecei lá na primeira aula a gente está partindo do pressuposto que existe alguma previsibilidade pelo menos algum nível de previsibilidade mas vale comentar que existem controvérsias em relação a isso há quem diga que o mercado é totalmente aleatório que não dá para você ter é uma previsibilidade mas quem é trader e quem ganha dinheiro no mercado mostra que existe sim alguma previsibilidade por mais que tenha um grande componente de aleatoriedade você tem que saber você nunca vai justamente por causa disso apostar demais em uma única operação ou uma única trade ou uma única aposta porque existe sim um componente forte de imprevisibilidade de aleatoriedade de randomness mas existe sim alguma previsibilidade é isso que a gente acredita então se existir alguma probabilidade de encontrar algum padrão explorável no mercado existe um edge então um edge é uma forma de você explorar o que é chamado também de uma ineficiência do mercado seja aqui a gente pode estar falando de um padrão de velas que você vê esse padrão e se você vê você fala quando tem esse padrão você tem 60% de chance do preço reverter se isso for sempre acontecer e você conseguir estruturar uma trade para se aproveitar dessa ineficiência do mercado digamos assim você tem um edge você tem uma vantagem competitiva em relação às pessoas que estão participando naquele mercado aí a gente tem que se perguntar os mercados são realmente eficientes e a sua eficiência muda ao longo do tempo então uma coisa que a gente tem que entender e ter claro é que os edge eles vão muitas vezes deixando de existir ao longo do tempo você podia ter um edge por exemplo que existia era quando lá nos Estados Unidos se não me engano é a família Rockefeller posso estar falando a bestia em relação a família aqui mas é uma empresa que tinha um edge uma família que tinha um edge de fazer arbitragem em Londres e Nova York que antes de ter o telégrafo que você conseguia mandar o preço de Londres para Nova York arbitragem é basicamente o seguinte se lá em Londres que abriu primeiro subiu o barril vou falar o petróleo ontem estava 10 abriu lá 12 lá em Londres a chance é daqui em Nova York para 12 também se você tem informação antes que lá está em 12 você pode comprar em 10 aqui para vender em 12 aqui vão falar que você está nos Estados Unidos então um edge que existia por exemplo era eles tinham um toda uma questão de pombos correio que trazia notícias mais rápidas que os navios por exemplo isso por um tempo foi um edge e ainda existe hoje você tem edges que são aqueles robôs de alta frequência que o edge deles é estar com o robô lá colocado lá dentro da bolsa e ele por causa de um milissegundo que ele está na frente dos outros traders ele consegue ter lucro e é importante entender que os edges mais comuns as pessoas vão observando e vão à medida que vai todo mundo vendo aquele edge que está claro ali ele vai deixando de existir e o mercado vai ficando eficiente naquela questão ali está certo? e outra coisa importante a gente entender é que um edge ele pode funcionar em mercados diferentes ou seja em classe de ativos diferentes um edge funciona no ouro e não funciona no euro dólar ou ele pode também funcionar em momentos diferentes e ter uma vantagem competitiva uma estratégia de trading que funciona no mercado em tendência de alta mas não funciona se o mercado está lateralizado por exemplo ou ele funciona se tem muita volatilidade e não funciona se tem pouca volatilidade ele funciona quando você tem no caso do Forex quando você tem baixa liquidez você consegue operar no mercado asiático mas se você está essa mesma estratégia você quer usar no momento de alta liquidez que você tem bolsa de Nova York e de Londres aberta esse edge não funciona é importante entender isso tudo tá quando você está tentando entender uma vantagem competitiva e você pode ter aí já caracterizando os edge você pode ter um edge técnico que seria ligado a análise técnica que no fundo é um edge ligado ao preço você consegue perceber que tem alguns padrões que quando o preço tem aquele comportamento a gente pode citar vários a vela de martelo no final de uma tendência de baixa geralmente indica uma reversão da tendência para alta depois que você tiver uma confirmação e você tem milhares de padrões técnicos que a gente vai aprofundar até na próxima aula que a gente vai voltar a aprofundar um pouquinho a análise técnica e mostrar padrões tá mas de certa forma são todos edge ou vantagens que a gente poderia dizer que são quantitativas porque você está levando o preço e o tempo em questão são questões numéricas e do preço que está se repetindo tá e você pode ter também um edge qualitativo que seria por exemplo numa análise fundamentalista em relação a empresa por exemplo você consegue analisar empresas melhor que as outras pessoas então você consegue ter uma ideia melhor de quanto vai ser o rendimento daquela empresa os lucros que vai especificar melhor a ação ou você pode ser bom de fazer uma análise de contexto global entender os movimentos dos bancos centrais e com isso se posicionar melhor no mercado de moedas tá todos esses são edges e o que que é importante da gente considerar e já indo para as conclusões aqui diante do mercado tão competitivo uma coisa interessante de se pensar que tem todos esses edges mas você ter uma boa gestão de risco ter um pensamento probabilístico ter essa psicologia de trading arraigada em você de entender essa questão de probabilidade essa questão toda acaba sendo também um edge é um diferencial competitivo se você como trader tem essa visão probabilística não fica mudando de sistema de trading o tempo inteiro se você tem uma certa consistência isso em si já é um pequeno edge que você tem em relação a outros participantes do mercado tá certo então algumas conclusões aqui eu vou para a parte prática igual falei mostrando as ferramentas para ter sucesso nos mercados financeiros é preciso ter os três pilares fortes com a mentalidade correta uma gestão de risco inteligente e um edge você tem tudo para ter sucesso nos mercados e você precisa dos três não adianta ter um só tá então vamos lá para os exemplos já falo se alguém tiver alguma dúvida pode mandar para esse nosso e-mail aqui forex que a gente aborda nas próximas aulas antes de ir para os exemplos que eu te convido a ficar esperar um pouquinho que vai ter exemplos bem legais eu vou responder as perguntas aqui bom não tem nenhuma pergunta específica até aqui uma pergunta recente faz sentido o trader priorizar as ordens de compra preferencialmente bom se eu entendi bem a pergunta se faz sentido eu acho que no mercado de moedas nem tanto porque você tem coisas invertidas mas se a gente vai falando por exemplo do mercado de ações sim pode ser a pessoa fazer a compra preferencialmente porque o mercado de ações geralmente ele está mais em tendência de alta outra coisa nessa linha pode fazer sentido às vezes ele é só entrar em trades que a taxa de rolagem ou swap noturno vão estar a favor dele como a gente viu lá na primeira aula se você entra você entra num par de moedas se você entra comprando uma moeda que a taxa de juros do banco central a seu favor toda noite você vai ganhar alguns centavos na diferença da taxa de juros de um banco central para o outro que é chamado de swap e nos finais de semana essa taxa é até três vezes então uma coisa que pode aumentar sua chance de sucesso por exemplo é sempre entrar especialmente se você for um swing trader que deixa a operação por vários dias abertos um diferencial pode ser só entrar em operações que o swap está a seu favor outras perguntas que fizeram aqui por que a TICMIL bom a TICMIL é uma corretora renomada internacionalmente muito boa foram eles que nos convidaram para fazer esse deve ser alguém que faz parte da nossa lista que a gente mandou o e-mail e convidou para assistir a TICMIL é uma corretora que está entre as corretoras que a gente gosta e indica e foram eles que nos convidaram para fazer essa série de webinars que vão estar todos gravados no site deles tem gente perguntando aqui é possível fazer copy trading bom é possível fazer copy trading mas inicialmente eu não aconselho sem você entender toda essa parte de gestão do risco psicologia de trading e ter uma estratégia você fazer um copy trading você já tem que praticamente ser um trader entender tudo que a outra pessoa está fazendo tá um dos motivos das pessoas quebrarem conta é tentar fazer copy trading também e ver aquele alguém que ele copia que tem retornos altíssimos mas um dia esse cara vai lá e quebra a conta você acaba quebrando a sua conta também então vou mostrar algumas ferramentas bem bacanas aqui para gestão de risco que eu espero que você goste são ferramentas que estão no nosso website a primeira é aquela que eu já mostrei já mostrei no vídeo que a gente é de projeção de risco todos você vê aqui em ferramentas a projeção de risco o que é? você pode colocar seu capital inicial por exemplo mil dólares e você coloca aqui quanto que você vai arriscar por operação e para você ver lá se eu tiver seis sequências em perdas seis perdas em sequência que eu falei para vocês que é algo totalmente possível quanto que eu vou perder? então é importantíssimo você quando você pensar quanto que você vai arriscar por operação no seu sistema você ter isso aqui em questão tá então por exemplo se você arrisca meio por cento por operação depois de perder seis trades você vai ter perdido só três por cento certo? próxima ferramenta aqui que é chamada aqui de a gente chama de expectativa de estratégia é muito importante para você entender seu edge porque se você tem um edge nada mais é do que você ter uma estratégia com expectativa positiva tá como eu falei nos últimos vídeos do nosso canal a gente fala sobre ratio ou ratio ou relação risco-recompensa e taxa de acerto basicamente é se você tem um sistema que você lucra em média 100 dólares ou 100 pips por operação e quando você perde você perde em média 100 dólares ou 100 pips por operação ou seja a sua diferença aqui é de 1 para 1 se você acertar 50% das operações você vai ficar no 0 a 0 se você acertar 51% das operações você já tem uma expectativa positiva e você tem um edge basicamente você conseguir ter essa expectativa positiva tem muita gente que não entende isso que você pode ter um ratinho recompensa que você tem um lucro médio maior um lucro médio menor mas o importante é você ter uma expectativa positiva em função da taxa de acerto o que acontece vamos supor que lucro médio vou falar que é o famoso 3 para 1 lá por que tem tanta gente que advoga que é preciso ter o 3 para 1 ou até o 2 para 1 um lucro de 200 para cada perda o que estaria aqui o 2 para 1 2 de lucro para 1 de perda quando tiver perda por que é tão bom isso porque olha só eu estou diminuindo aqui a taxa de acerto a partir de 33 mais ou menos 33,5 vou colocar aqui 34 para não ficar quebrado a partir de uma taxa de acerto de 34% ou seja se você acertar 3,5 operações em 10 ou 35 operações em 100 se você fechar no lucro com essa proporção você vai estar no positivo por isso que as pessoas defendem tanto essa relação de 2 para 1 tem muita gente que defende por que? porque você não precisa de ter uma taxa de acerto tão alta e já o contrário se você tiver só que o que acontece também é difícil você ter uma taxa de acerto alta se você tem uma relação que você busca tanto assim já se você tiver uma taxa de acerto de 80% você pode até perder mais do que você ganha ou seja eu estou colocando aqui vamos lá o cara é um scalper que ele entra eu vou colocar 10 e 5 que ele coloca de risco 10 pips em cada trade e quando ele ganha ele ganha só 5 alguém fala esse cara é doido ele ganha só 5 só que ele tem uma taxa de acerto altíssima de 80% então ele tem uma expectativa positiva aqui nós estou falando líquido já tirando os custos operacionais isso é uma coisa importantíssima dessa probabilidade que você tem que entender tá então ficando claro isso eu vou para a próxima ferramenta aqui que é chamada o risco de ruína que é outra ferramenta importantíssima de você entender que está aqui no nosso site também e o que é o risco de ruína é literalmente o risco de alguém de você quebrar sua conta você colocando aqueles mesmos critérios ali vamos supor seu risco recompensa de 2 para 1 você acerta 40% das operações então vou até voltar ali 2 para 1 e você acerta 40% das operações você tem uma expectativa positiva da sua estratégia tá se você arriscar 2% por operação você tem um risco de ruína muito próximo a zero e esse é um princípio básico da gestão de risco elevar seu risco de ruína próximo a zero o que tem a ver com esse risco de ruína é aquela questão de você ter possibilidade de ter sequências de perdas se você arriscar 10% por operação você pensa eu tenho expectativa positiva então eu posso arriscar bastante se você arriscar 10% por operação você já tem 14% de quebrar sua conta um trader profissional nunca vai operar dessa forma com risco de ruína tão longe do zero se você arriscar vamos falar 50% dessa conta por trade você já tem lá 67% de chance de quebrar a conta se você arriscar 80% por operação se você arriscar obviamente 100% por operação você já vai chegar próximo a 100% de quebrar a conta então essa ferramenta de risco de ruína é muito importante também e outra ferramenta que a gente tem que eu criei para isso que é bem legal chama simulador de trade já estou acabando aqui eu só quis mostrar isso como você vê na prática quando você está criando tentando criar um sistema de trade a gente vai aprofundar em outros vídeos aí a quinta aula sem ser a próxima segunda na outra a gente vai falar em como criar o seu sistema de trade e passa por isso aqui você pensar qual vai ser a expectativa da sua estratégia entender seu lucro médio sua perda média e sua taxa de acerto é importantíssimo você ter esses três valores para com isso você fazer aquela simulação de você ver que você não vai quebrar a conta e o que acontece aqui o que é a ideia dessa ferramenta aqui é mostrar a questão da aleatoriedade olha só eu tenho um sistema que eu tenho a taxa de acerto de 60% é uma taxa de acerto boa vamos colocar de 60% deixa eu voltar a taxa de acerto 60% meu rate recompensa é de 1,5% para 1% vamos ver aqui eu estou com uma estratégia com uma expectativa altíssima eu vou até diminuir a estratégia já cedo eu vou colocar 50% para ficar uma expectativa eu vou colocar 45% uma expectativa não tão grande uma coisa mais próxima da realidade é difícil ter um edge tão grande daqui então sim vamos colocar essa expectativa aqui então o ratinho risco recompensa a expectativa taxa de acerto 45% 45% de chance de eu ter um lucro na minha trade com o ratinho recompensa de 1,5% e eu vou arriscar por operação eu vou colocar um risco maior aqui 10% o que seria arriscar 10% seria numa conta de 1.000 dólares eu arriscar 100 dólares tá o que eu vou colocar aqui 10 trades no total de operações e eu projeto tá o que que acontece olha só na primeira trade ele perdeu já perdeu 10% saldo final ficou 900 dólares na outra trade ele ganhou ganhou perdeu perdeu ganhou lembrando que aqui a probabilidade que nem eu falei a taxa de acerto é de 45% mas nós tivemos 10 trades então a taxa de acerto real acabou ficou 40% se você tiver vamos falar aqui 5 trades vou projetar vai ser muito difícil dessa taxa real tá aqui dentro dessa taxa de acerto por causa daquela aleatoriedade tá vendo eu vou projetar ele tinha 45% de chance de acertar mas ele acabou acertando 20% nas 5 trades ele começou com 3 perdedoras nisso aqui por ele tá arriscando 10% por operação em 5 trades ele já perdeu 25% no capital já perdeu coisa demais tá só que se a gente aumentar que nem eu falei quanto maior o nosso universo maior a chance dessa taxa de acerto real fica dentro da probabilidade se eu mudar aqui de 5 trades pra 50 trades olha só já ficou muito mais próximo tá vendo já ficou 40 a taxa de acerto só que o que acontece olha só mesmo mesmo tendo uma expectativa positiva mesmo tendo uma expectativa de retorno positiva nessa projeção nessa simulação o resultado final é negativo muito provavelmente por causa dessas 4 sequências em perda no início aqui ou perdas em sequência e depois ele tem outros losing streaks aqui no meio tá agora se eu diminuir o risco por operação aqui pra 1% e projetar vai ser muito difícil de eu não tá com lucro aqui no final porque eu não vou ter tido perda grande tá e aí o que você pode fazer você pode ir lá simulando várias vezes então eu vou aqui de 50 vou passar pra 100 a gente vai ver como que se eu projetar ainda vai estar agora vai estar quase sempre mais próximo dos 45% lá embaixo de acerto no total vou projetar tá se eu coloque aqui ainda tá 100 trades ainda é relativamente pouco e o que acontece eu vou lá pra próxima ferramenta que é a evolução dessa aqui já encerrando aí nosso webinar olha só eu vou lá colocar os mesmos critérios taxa de acerto 45% a gente vê que e o risco recompensa 1,5 a gente sabe que a gente tem uma expectativa positiva tá se eu riscar 1,5 por operação e tiver um total de trades de 100 e aqui é a quantidade de simulações o que que seria seria aquela ferramenta lá eu clicando 400 vezes pra ele simular essas 100 trades eu vou mandar ele simular se ele executar 400 vezes aquela mesma simulação com 100 operações com essa taxa de acerto com esse rate de recompensa o estudo mesmo eu tendo aqui uma expectativa positiva olha o que que acontece cada pontinho nesse mapa aqui é um retorno desses 400 eu executei 400 vezes o que que ele tá me falando aqui que mesmo tendo expectativa positiva eu tenho aqui percentual de vezes com lucro 77% quer dizer que 23% das vezes eu tive prejuízo tá só que se eu aumentar aqui a quantidade de trades para mil olha só a gente vai ver aliás eu vou deixar com 100 aqui primeiro e vou simular algumas vezes a gente vai ver que o percentual de trades fica próximo entre 80 70 e pouco 75 80 tem muitas vezes no lucro porque o nosso percentual porque o nosso nossa expectativa é positivo e a gente não tá riscando tanto se eu mudar para mil trades em vez de 100 eu já vou ter 100% de vezes no lucro por causa daquela questão da distribuição então se eu tenho uma expectativa positiva e uma quantidade de universo suficiente para eu estar certo eu vou ficar no lucro essa mentalidade do cassino você já ouviu falar que a banca tem um edge positivo então por mais que você no cassino se no cassino a banca ou a casa tiver 51% de chance de estar certo ou tiver uma expectativa aqui que não precisa de ser tão grande expectativa positiva mas mínima vai ter tanta gente jogando tantas vezes sendo executada aquilo ali que ela vai acabar tendo lucro no longo prazo por mais que um dia uma noite um cassino tenha uma perda no longo prazo ele sempre vai ter lucro porque ele tem um edge o cassino tem um edge tem a vantagem competitiva a favor dele tá certo quando a gente estiver vendo como criar uma estratégia aprofundar mais nessas ferramentas espero que essa visão de probabilidade tenha ficado clara olha só vou aumentar o risco por operação pra 15% aqui tá e vou simular você já vê que mesmo a gente executando mil trades você vai ter vezes que você vai não tá no lucro porque você vai chegar algum momento que você vai quebrar a conta e não consegue voltar até o lucro tá então você consegue por quê porque se você tiver um risco por operação de 15% você não tá com seu risco de ruína próximo a zero você tem que tá com seu risco de ruína próximo a zero é o que manda sua gestão de risco que se você tiver trades o suficiente pra você executar seu edge você vai tá no lucro aqui no caso por exemplo uns 5% muito provavelmente isso já vai estar quase sempre no lucro tá aí você vai testando essas variáveis aqui nessas ferramentas pra você entender e tá pronto pra pra psicologicamente esperar o resultado da sua estratégia não ficar mudando de estratégia tá certo então é isso agradeço você por ter acompanhado aqui até o final espero que tenha gostado se ficou alguma dúvida não deixe de mandar pro nosso e-mail estamos sempre disponível qualquer coisa manda lá no nosso e-mail deixa eu ver se aparecer alguma pergunta aqui depois disso não é isso lembrando que vai estar disponível no site da TICMIL só você entrar lá na parte de educação webinar já temos os primeiros lá disponíveis os dois primeiros esse vai estar disponível amanhã de manhã e é isso aí agradeço a todos um forte abraço chegou uma nova pergunta aqui mas não não é o caso de eu responder vou responder diretamente pra pessoa por e-mail ou se ela mandar pra gente eu agradeço a todos os participantes um forte abraço pra você e até a próxima aula segunda que vem oito horas te aguardo e até a próxima aula O que é isso?